Muitas vezes você tem vontade de fugir, de ir embora, de deixar tudo pra trás. Sabe qual é o problema? Não tem pra onde fugir. Porque as dores, as dificuldades, elas não estão do teu lado de fora, elas estão dentro de você. Então, só existe um lugar que eu te garanto que se você fugir pra lá vai dar certo. Sabe pra onde é? Pra dentro de você, para além das dores. Porque por detrás de todas as dificuldades, por detrás de todo sofrimento que possa existir em você, existe a luz, existe a presença divina, existe a tua verdadeira essência. Pra lá sim, vale a pena fugir. Agora, fugir da vida, desistir, morrer, largar tudo, você vai se carregar pra onde você for, inclusive pro outro lado da vida. Portanto, largar o corpo não é a solução. Largar o corpo é desistir da única oportunidade que você tem, que é de transcender, de ir além, de dar mais um passo, de olhar por detrás. Sabe quando a gente tem que afastar a cortina pra enxergar o sol que tá brilhando lá fora? Nós precisamos afastar essas cortinas de mágoa, de dor, de dificuldades e nós vamos chegar na luz que nós queremos. Mas pra isso você precisa ficar vivo, ficar aqui, dar sim pra vida, se dar mais uma oportunidade, mais uma chance, não desistir e lembrar, nós vamos fugir? Vamos, mas pra dentro. Nós vamos fugir em direção à luz e lá vamos encontrar toda a força que necessitamos pra arrumar essa bagunça aqui fora. Lá dentro você vai encontrar tudo que você necessita pra organizar o teu caminho. Então, olha pra dentro, olha pra luz que você quer. Quer saber como fazer? Entra no meu canal do YouTube, Simone Bittencourt Terapeuta. Lá tem um monte de vídeos sobre autoconhecimento, lá tem um monte de meditação pra você fazer. Coisas que podem te dar um canal, um norte pra você seguir. O caminho cair, olha pra dentro. Vale a pena. Diz sim. A vida tá te esperando, mas não desiste de você. Não tem pra onde fugir, a não ser que você busque a tua própria luz. Tá bom? Me ajuda, põe o sininho no comentário. Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos lembrar as pessoas que o caminho não é a fuga pra escuridão. Não é desistir de viver. O caminho é olhar pra dentro. E lá dentro, você pode ter certeza que vai valer a pena. Obrigada. Viver é a melhor viagem. Quem viver, verá, verá, diga assim.